Como é que é que é pessoal? Tudo em cima? Hoje fiquei surpreendido pela positiva quando fui à caixa do correio E o que estava na caixa do correio? Uma carta do nosso amigo Pois é, recebi uma carta do amigo Outsider Fiquei muito feliz E agora vamos ver o que está lá dentro Fantástico! Muito bom! Outsider 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 Muito obrigado! Estão muito à ver Outsider Fica bem Outsider Espetacular! Outsider Muito fixe! Muito bom! Outsider Viram que estava lá dentro? Outsider Fantástico! Outsider Outsider Um grande abraço para ti Fiquei super contento Ou sei palavras que foi um ato simbólico, mas do coração. Gostei muito. Tenho que arranjar agora um sítio especial para colar os atoculantes. Muito obrigado. Fiquei mesmo feliz. Foda-se. O outsider é o maior, caralho. Foda-se. Vou celebrar aqui do companheiro. Bem, vamos dar aqui uma voltinha por Lisboa. É nada. Uma bela exposição. Máscara Ibérica. De 4 a 6 de Maio. Muito giro. Muitas pessoas. Pá, que louça. Bem pessoal, ficamos por aqui. Até ao próximo vídeo. Tchau. Outsider. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.